A gente tem visto mesmo que em 30, 40 anos houve mesmo a multiplicação de crianças, adultos também, obesos. De 1974, por exemplo, a obesidade, o sobrepiso, na verdade, é representado por 10%, isso já é 33%, 35% da população entre 5 a 9 anos. Para crianças mais velhas, assim, de 10 a 19 anos, isso é um pouquinho menor, mas também três vezes mais do que era 30, 40 anos atrás. E realmente a gente tem visto cada vez mais precoce, eu tenho pacientes às vezes com 20 quilos um ano de idade, então assim, coisa que é esperada para 4 anos. E cada vez mais a gente vê introdução de alimentos que não são adequados antes dos seis meses, antes de um ano de idade, isso é um dos fatores que pode predispor mesmo. Essa questão do comportamento moderno ainda prevalece como fator? Sim, ele é um dos fatores. A gente chama, tecnicamente, de tempo de tela, que é o tempo que junta videogame, televisão, tablet, né, que tá na moda. E, além disso, computador, internet, facebook e tudo mais, que o ideal para as crianças seria até duas horas por dia no máximo. E a gente vê criança que fica cinco, seis, às vezes oito horas. A média só de televisão no Brasil é quatro horas por dia, o que já é o dobro do que é esperado. Então a gente tem visto que as crianças estão mais sedentárias mesmo, os crianças já não brincam mais na rua, claro que tem um problema da violência, do trânsito, mas ficam todos assim, restritos mesmo em casa. As atividades são sempre sedentárias, os meninos fazem pouco atividades ao ar livre, isso já foi uma coisa esquecida mesmo. Então, o que a gente tenta fazer é estimular sempre atividade física, fazer fora da educação física na escola, outros esportes, outras atividades, para não ficarem ociosos e gastando tempo com atividades sedentárias que a gente ama.